Novo chat, depositando na conta de um inscrito agora lá no csgol.net usando o cupom sorte. Saulo, eu só quero ver a minha foto. Vamos, vamos. Eita, acelerou, freou, acelerou, freou. Cairão, fica aí, hein, Cairão, que tu vai ganhar 50 dólar. Vou pegar, vou pegar de novo, vou pegar. Será que ele vai mamar, velho? Vai. Não, ganhou, ganhou, ganhou. Não, mamou. Mamou PH, velho. Só duas vezes. Materei1. Manda aí no sussurro pra mim, manda Steam, senha e Steam Guard, por favor. Vamos depositar aqui na conta do inscrito via PicPay, usando, é claro, o cupom sorte, que dá 40% de bônus. Seu pagamento foi feito com sucesso. Vamos ver o inventário dele pra ver se ele tem alguma coisa. Ele tem 3 mil horas de cs. Caralho, 3 mil horas de cs não tem. Não tem faca e tem algumas skins. Tem uma alpe start track aqui, veterana de guerra, velho. Vamos tentar uma faquinha pro mate, mano. Humilde. Uma faquinha pro mate aqui, velho. Vou tentar pegar pra tu uma faquinha de uns 80 dólar, velho. Não vamos pensar muito alto pra gente ter mais chance de vitória. Porque eu vou aqui, ó, numa shadowzinha Boreal Forest. Boreal Forest. Vou começar aqui, ó. Com 2.25%. A primeira deu merda. A primeira deu merda. A primeira deu merda. Cera. Deu merda. Agora a gente vai chapuletar aqui, ó. 25%, irmão. Deu merda. Mais 25. É tua, meu queridão. 3 mil horas de jogo e a faquinha é tua, papito. Eu quis garantir a faca um pouco mais barata. Porque, pô, o cara tem 3 mil horas de jogo, né, velho. A gente depositou 50 dólares na conta dele e já estamos saindo com 74 dólares. Já chegou a faca. Perfeito. Ela vale a bagatela de 426 reais. A gente depositou 255 e tiramos 426 reais. 33 dólares de puro lucro, velho. Ele tem uma AK-47 aqui com uns adesivinhos legais. M4 ele não tem, velho. É M4 que a gente vai atrás, então. Ele já tem AK, ele tem uma AKzinha ali. Vamos atrás de uma M4, A1. E pode ser uma Night Terror. Igual aquela sua, eu... 6% é dele, viu? Essa daí é linda, tá? É bonita, pô. Ah, eu gosto. Se vir, ela vem pra do Scarlet, porque... É mais cara, é mais cara. 3. Ai. Agora a gente vai ter que dar uma chapuletada aqui, ó. 27,5%. Tu faz a poupa. Pô, vamos mais uma de 27,5%. Porra, tá show, velho. Ah, velho, tá show, mano. Tá bom, velho. O importante é que a gente depositou esses 50 dólares na conta do inscrito. Ganhamos a faca. E ele ainda vai poder participar do sorteio mensal. Sorteio este de 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis no valor de 43 mil reais. Pra participar é só depositar usando o cupom SORTE no CSGO.net que você ganha 40% de bônus. Então, tipo, a gente lucrou aqui 30 e poucos dólares num depósito de 50. Foi bom pra caramba. Ela veio com o float 031. É uma faca bonita, velho. É uma faca bonita. Ué, feio é não ter faca, né, velho. Feio é não ter faca. Qualquer faca é linda no inventário da pessoa certa. A gente pode ganhar uma skinzinha a mais pra ele aqui, velho. Tinha esquecido do passe. Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa recompensa. Pegar essa recompensa. Pegar essa recompensa. Ó, uma skin de brinde. Uma USP. De graça. Vai aqui, né. Não veio também. O Matt tá felizão ali. Muito obrigado, mano. Eu sou level 20 na GC e nunca tive a oportunidade de comprar uma faquinha. Ele tem 3 mil horas de CS. É level 20 na GC. Nunca teve uma faca. Agora tem, velho. Agora tem, velho. E tem uma Desert Eagle nova aqui também. Hum... Ah, legal, ó. Legal, ó. Agora você tem essa USP top que eu queria. Calma, que não vai pegar esse M4A4 aqui. Vamos. Pô, só a faca. Tá lá, velho. Vem a faca e vem a USP pra ele aqui. 426 reais a faquinha. Top. E agora a USPzinha aqui também. Vai ficar faltando a M4 aqui pra tu mesmo. Tu já tem a AK aqui, ó. Essa AK inexplorada com os adesivinhos legais, inclusive da Tailu. Já tem esse daqui com vários adesivos do Eletronic. Agora tem uma USPzinha pá. Tem uma bloquezinha. Tem uma P250. Agora só falta a M4 pra tu montar ali o seu setupzinho completo. Parabéns, meu lindo. Agora vamos diretamente pro próximo sorteio. Participa aí, chat. Já vou sortear o próximo. Foi. Mais um vencedor de 50 dólares lá no CSGO Net. Caralho, o Kairos passou. Mas se eu fosse escolhido aqui, eu ia falar pra dar repique. Caralho. Milde, milde. O BRL, manda no Sussu aí. Manda Steam. Tenha. E Steam Guard. Vamos depositar aqui pra ele. Usando o cupom SORTE, é claro. 40% de bônus no depósito. 50 doleta aqui também. Tento uma luvinha pra ele, Saulo. Se ele já tiver faca, eu tento luva. Se ele não tiver faca... A não ser que ele fala. Pô, Saulo, não quero a faca. Eu quero a luva. Aí dá pra eu tentar uma luva. Tito FPS. O primeiro que a gente... Ó, tem uns adesivinhos aqui. God. O primeiro que a gente sorteou tinha 3 mil horas de jogo. Esse daqui tem 3 horas. Vamos. Vamos tentar pegar uma faquinha pra ele, que ele não tem faca. Mano, a porra vai vir Blue Jam, meu irmão. Eu tô falando na moralzinha mesmo. 1%. 1%. 1%. 1%. Mano, eu vou esquipar mais uma na malucagem. Malucagem aqui, tá? Esquipei mais uma. Esquipei porra nenhuma. Aqui não é pegou a faca com o Dordal, porra. Esquipei o caralho, irmão. Ganhei, irmão. Tá bom. A faquinha que a gente quer, que a gente queria, que era a Blue Jam. Alguém pegou, velho. Alguém pegou ela. Alguém pegou ela, velho. Mas o que dá pra gente fazer aqui? Pega outra faca. Ou vamos atrás de outra faca no aprimoramento e garantir uma luva. Porém, a gente tem um segundo ponto. Ele não tem skin no inventário, velho. Ele não tem nada. Ele começou a jogar CS agora. Ele tem uma AK aqui, uma ALP aqui. Dá pra melhorar isso aqui. Ele tem um inventário, na verdade, completo. Um inventário humildezinho, tá ligado? Um M4 de 71 centavos. Uma AK de 1 real. Uma ALP de 1 real. Eu acho que dá pra gente garantir a faca e ir atrás de mais skins, velho. Tipo uma AK-47 legal, de tipo uns 10 dólares. Que já tem umas interessantes aqui. Mano, nem que seja uma Slate que venha com um adesivo legal, tá ligado? Uma Slate com adesivo correto fica mais bonita que a AK caríssima, velho. Vai dar pra sonhar, cara. É difícil mesmo. É difícil, é difícil, é difícil. Caralho, essa AK aqui tá mais difícil que a FAQ, irmão. E olha que eu tô jogando doidão, velho. Pera lá, pera lá, pera lá. Porra, agora vai pagar, não tem como. Aí, porra. Pelo amor de Deus, né, velho? Porra, a Night Terror, velho. Ela é legal. Vem agora, vem agora, vem agora, vem agora. Agora ela paga. Agora eu vou ter que ir, né? É dele, pô, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. Tá lá, pegamos a Night Terror. Mas eu acho que essa AWP aqui sem Léo vai ficar legal no inventário dele, viu? É. Achou. Achou de novo. Não pode taxar de novo. Achou de novo, velho. Pagou. Ela veio minimal wear, vale quase 30 reais e veio com os adesivinhos da nave. Vamos ver como é que é a AK dele? Pô, já tá legal, viu? Mas se tu quiser raspar e colar os da Imperial, tu pode, tá ligado? Mas ela já tá legal. A M4 dele também, chegou também. Ó, a M4 veio stat track, ó, pra contar as kills. Vale 30 reais também, ó. Já pegamos a AK, já pegamos aqui. Mano, agora, né, vai ter que cagar muito, tá ligado? Pra conseguir uma faca. Ai, não veio, mano. Vamos aceitar aqui a AWP, ela veio testada em campo. Falei pra vocês que ela não ia vir toda fodida. Olha lá, ó, vale 64 reais. Dá pra ele colar até um adesivo aqui, aqui, né? Aqui e aqui. É uma AWP bonita. Isso aqui veio com um float meio fodido mesmo. Aqui na frente ficou desgastada. E a faca, realmente, a gente vai ter que pegar outra aqui. Clã, essa Scorchage aqui foi a primeira faca que eu tive no CS. Eu acho ela bem god. Porém, tem muitas outras opções, ó. Tem muitas outras opções. Inclusive, tem como pegar uma de 90 dólares e sobrar 10 dólares pra dar um tiro numa luva, se ele quiser. Mas quem vai mandar aí, mano, é ele, tá ligado? Ele vai falar pra gente o que a gente vai fazer. PRL, mano, digita aí no chat o que tu quer, irmão. Pega qual você acha mais valorizada, Saulão. Mano, o que eu acho mais valorizada, sem dúvida nenhuma, seria essa Shadow autotrônica, velho. Porque é uma Shadow e é skin autotrônica, né, velho? Tipo, tem um nome bonito, autotrônica. Só pra tu ter uma noção, irmão, essa faca que não ganhou pra tu vale 524 reais. A gente transformou 50 em 126, velho. Bonita, bonita. Eu gosto dessa AK. Porque ela com o adesivo certo fica mais bonita que muita skin, velho. E é uma M4 barata, entre aspas, 30 reais essa daqui. É, barata, stat track, com uma skin muito foda. Ó, pizinha azul, bonita também. Essa vale 3 reais, essa Eagle. Durante muito tempo, no meu começo de teste, eu usei essa daqui. Tá maluco, velho, muito sensacional. Float 03377. Essa é uma faca também que se um dia você precisasse desfazer, você vende com uma facilidade tremenda. Então depois estamos na conta de dois inscritos, 50 dólares, os dois saíram com faca. Um com 3 mil horas de jogo, agora tá com facinha também. Esqueça tudo! Vamos pra cima, clã! 40% de bônus. Bom sorte. E participa do sorteio mensal de 43 mil reais em facas, dopplers e luvas azuis, que vai ser sorteado no dia 1º de fevereiro. Então corre, corre! Preencha o formulário. Tá perdendo tempo. Vamos! Tchau, tchau! Tchau!